Para além de um rastro de destruição, nas Filipinas, o tofão bofa deixou atrás de si meio milhar de mortos e outros tantos desaparecidos. As autoridades receiam agora o aparecimento de epidemias com a lama, a umidade e a decomposição dos cadáveres que os serviços sanitários têm dificuldade em enterrar rapidamente. Nos ginásios e hospitais há crianças que perderam os pais e pais que perderam os filhos. Levei este menino para a minha casa provisoriamente porque não havia espaço no ginásio e ele não seria prioritário. Agora trouxe-lhe medicamentos. Elisa, por seu lado, perdeu os filhos. Eu estava a assegurar os meus dois filhos, mas queimou uma coisa em cima e desequilibrai-me. Eles disseram a mamãe, eu perdi consciência e larguei-os. As vítimas mortais do tofão em Mindanao são na sua maioria trabalhadores pobres das minas de ouro de Nubataan e Moncaio. O bofa destruiu também um quarto das plantações de bananas do país, terceiro exportador mundial do fruto. O representante das Filipinas na Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas não esconde a evolução. Há 7 mil milhões de pessoas que dependem do nosso trabalho, por isso apelo a todos para que não percamos mais tempo, não procuremos mais desculpas, façamos com que doa fique na história, como o local onde encontramos vontade política para mudar as coisas. O governo já pediu ajuda à Organização Internacional das Migrações para a construção de abrigos e o próprio vice-presidente deslocou-se a Mindanao para distribuir ajuda aos sobreviventes. Obrigado. Obrigado.